Estresse, miséria me deram de herança Comemorei de prato vazio o dia das crianças Monotonia, guerra dentro do barraco Que agonia, o que que eu faço? Será que o 5-7 resolve meu problema? Aqui não tem a dor nem Jack Chan pro cinema Necessidade na favela é o que define É, caí no mundo, fui pro crime Sem me descabelar, sangue frio, pura calma Primeiro ato, os boyzinhos ficaram com trauma A vida deles pra mim não vale nada E eles querem ver meu corpo na calçada Faço a oração, rezo minha prece Se não tem fé, não acredita, esquece Eu sou um predador, na luta contra a fome Mó comentário no rádio dos homens Atenção todas as viaturas, elementos suspeitos Aparentando 27 anos, negro Aproximadamente 1,80m Trajando camisa preta e calça larga Vido pela última vez no Parque da Nações O jornal regional transmite a notícia O Rabecão, IML e a perícia A ambulância do resgate e a polícia Traz no olhar a maldade e a malícia Pra minha mãe prometida, bom exemplo Mas na vida cada coisa tem seu tempo De mente engatilhada, eu lamento E a burguesia financia meu tormento A desigualdade gerou isso aqui Sobrevivente, ao caos eu resisti Pra uns a vida é bela Pra mim o que restou foi a favela Sou militante nessa guerra Meu sonho é ser feliz de verdade E não ter fuzil pra ser personalidade Eu tava meio sumido, mas aí eu tô de volta Na pura calma, expressando minha revolta Sobreviver por que será que é tão difícil, irmão? Na ganância do dinheiro, destruição Quero ser justo e fugir das armadilhas E honrar minha família Dias de chuva rajada Sobre o mar O mar é a favela O mar é a favela Manhã escura Chove sem parar Dias de chuva rajada Sobre o mar O mar é a favela O mar é a favela Manhã escura Chove sem parar Sem parar Mano, que tempo é esse? Desde ontem é chuva De calça e blusa Mó frio, cadê minhas luvas? Com esse tempo é embaçado ir pra rua Na paz ou no sofrimento Cada um na sua Aí eu paro e penso Não jogo lenço O clima é tenso O mundo é tão imenso Meu povo é carente Tem bastante gente Dá solidão, senhor Livrar os inocentes O presidente sempre esteve ausente E na pobreza muita gente virou crente E na neurose outros descarregaram o pente Outros viraram a mente Ficaram inconsequente Nesse mundo cabuloso e delinquente Tudo isso fez pressão na minha mente Quando criança eu sonhava em ser atleta ou doutor Virei um monstro, o sistema me criou Felizmente a mãe não perde o amor Quando nasci só ela me registrou Hoje é meu aniversário, quem será que se lembrou? Peraí, peraí Quem será? Quem me ligou? Alô? Oi filho, feliz aniversário Oi mãe, muito obrigado A senhora lembrou? A mãe tá muito feliz por você Eu também tô muito feliz Que Deus abençoe Cabeça erguida, meu filho A senhora lembra, né? O neguinho lá da favela Quem diria? O inimigo número um da burguesia Corre A todo momento muita gente sofre Sofre, sofre, morre Aqui também pega Eu sei Mas vai que vai Tá cheio de gente sem compromisso Muita gente, muita gente sem compromisso E é desse jeito É por isso que... É só zunzunzun, tititi, blá 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 Mas aqui o ativista entrou em cena e é pra somar Demis, preto, realista Ei, ei, ei Alto lá sou eu na fita Declarado inimigo do Estado Um prisioneiro da maldade libertado Sei que é difícil encontrar a paz Mas tudo isso aqui me satisfaz Se a chuva A jada Sobre o mar O mar é a favela Não é, não é novela Manhã escura Chove 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 Sem parar Chove Sem parar Sem parar Dias de chuva Rajada Sobre o mar O mar é a favela O mar é a favela Manhã escura Chove Sem parar Alagando Barracos e vietas O louco É que muita gente não acreditava, velho Eu falei pra você Cinco anos sem chegar, tá ligado, Deus? Você se lembra, né? É desse jeito, rapaz Depois de nós é nós de novo, vai É isso mesmo, God Temos que raciocinar Usar a mente com cautela pra nos expressar Me negaram Saúde, emprego e educação Carro importado Eu nunca fiz questão Só não queria viver na humilhação Cadê o direito e o valor do cidadão? Abismo, sem luz, escuridão Sinistro é esquecer de Deus e abraçar o cão Meu passado, God Foi ruim Mas será que ser bandido foi o sistema que escolheu pra mim? Justiça cega, já pensou se eles me pegam? Mais um favelado, assassinado ou preso numa cela? Então, se repressão deixa sequela Mesmo assim, sou filho dessa terra Eu quero, eu posso, eu sou Tudo que muita gente não acreditou Virei a febre depressiva do sistema Pra sociedade brasileira um problema Aquele que não para, não cala Quando fala, se meu verso é um tiro Ladrão, vou meter bala Quer me destruir? Faz um teste com esse marginal Mídia que critica, nem me liga Playboy passa mal Zip, boca fechada, clica Fotografou Eu sou um retrato do agressor Aquele que a elite odeia Segura o trampo Sou pela paz, mas aí, não sou santo Desfigurado é meu passado Não chame o resgate Aí, God Tô preparado pro combate Dias de chuva Dias de chuva Rajada Sobre o mar O mar é a favela Aqui não é novela Manhã escura Chove Sem parar O mar é a favela Aqui não é novela E aí, mãe, gostou? Tá de parabéns, meu filho Obrigado Um abraço Um abraço muito forte pra senhora também Te amo demais Um abraço Tchau Tchau Tchau